O que você precisa em um só lugar, os melhores preços, móveis. Prazos de pagamento é lá na Cedro Móveis. Então, tá esperando o quê? Passe lá e confira o que eu estou falando. Destaques do programa de hoje. Homem morre depois do acidente envolvendo moto e carro aqui em Jaraguá. Camaro e Uno batem na Ilha da Figueira. E também você vai ficar sabendo sobre os homens que foram presos por pirataria aqui em Jaraguá. Daqui a pouco, os detalhes. E um homem de 30 anos de idade foi preso durante esse final de semana por posse legal de arma. O que acontece? Ele sofreu um acidente com seu carro, um monza, e caiu dentro de um buraco. A polícia militar foi acionada, foi até o local e percebeu que ele jogou alguma coisa pro meio do mato. Os cães da polícia militar foram acionados pra fazer o farejamento. E encontraram no meio do mato uma arma, um revólver calibre .32 municiado com duas munições. Dois projéteis. Um já deflagrado, já tinha sido atirado. E o outro ainda estava intacto, pronto pra fazer algum estrago. Ele acabou sendo encaminhado para o presídio. Já teve o prejuízo do carro caindo buraco. Ainda foi encaminhado o presídio por posse de arma, que aqui no Brasil, sem o devido registro. E que pra registrar é uma dor de cabeça aí. Não pode. E durante a última sexta-feira à noite, uma colisão entre um Camaro e um Uno ocorreu no bairro Vila da Figueira, em Jaraguá. O condutor do Camaro, de 20 anos de idade, não era habilitado. E acabou sendo autuado pela polícia militar. Assinou um termo circunstanciado. Se comprometeu a comparecer em juízo, em data pré-estipulada. E acabou sendo liberado. Agora o condutor do Uno também, se estivesse no local e tivesse sido ele o culpado, já saía gritando. Sem dúvida, cada um paga o seu. Porque o preço do Camaro dá pra comprar alguns Fiat Unos. E do contrário, o conserto só desse para-choque aí quebrado, deve dar praticamente metade do valor do outro veículo envolvido. E mais um motociclista perdeu a vida durante esse final de semana aqui em Jaraguá do Sul. Ele tinha 22 anos de idade. Era muito conhecido aqui na cidade, inclusive. Ontem eu fiz o Facebook e bombou com fotos dele com as meninas, que ele sempre tratava muito bem. Ele tinha muitas amigas, por sinal. O Leonardo Cristiano Costa Pereira, uma trágica perda. Mais um jovem que morre no trânsito. Ele estava conduzindo sua moto pela rua Henrique Nagel, no bairro Agua Verde. E acabou colidindo contra uma Ford Ranger. Ele até foi socorrido. Estava com politraumatismo. As duas pernas estavam quebradas, ou pelo menos existiam suspeitas de elas estarem quebradas. Traumatismo de crânio grave, né? E acabou realmente não registrando os ferimentos e veio a óbito. Mais uma vez eu falo. Na motocicleta, por mais perícia que você tenha na direção, não adianta. O para-choque é o motorista. O para-choque é o piloto. Realmente não tem muito o que fazer, além de ter cuidado redobrado. Não só com você, mas com os outros. E um caso de pirataria foi registrado durante o final de semana aqui em Jaraguá do Sul, no UFC. Um vendedor estava bravo, estava pé da vida e resolveu denunciar o outro vendedor. Ligou a polícia e falou, ó, tem um cara aqui que está vendendo o boneco do UFC pirata. Vem cá. A polícia foi lá e constatou que enquanto os originais eram vendidos a 110, os piratas eram vendidos a 50. A polícia esteve por lá e encaminhou três pessoas de 23, 26 e 28 anos para a delegacia de polícia junto com outras 154 réplicas de bonecos do UFC. Os materiais foram encaminhados para a capital, onde serão analisados pelo IGP. Agora eu vou te contar. Eu vou te contar o negócio. Esses bonequinhos aí, tem uns que são piratas. Isso daí precisa analisar por que lei, mas tem uns que são piratas que tu vê de longe. O boneco é do Lioto Machida e parece o Chuck Norris. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tempo atrás eu estava numa festa, numa feira e estavam vendendo esse bonequinho do UFC pirata. Tem um boneco daquele, um, que é uma marida feiticeira ou não? Sei lá, como é que é? Victor Belfort. Parecia o Chuck, o boneco assassino, de tão feio que era réplica. Quando você sabe que a réplica não compra, porque não tem o devido registro e desembaraço a doaneiro, tá certo? E durante esse final de semana um homem acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia de polícia de Jaraguá do Sul, depois de ter supostamente estuprado a sua enteada de 12 anos de idade. A mãe da vítima foi quem percebeu o fato e ligou para a polícia militar. Uma guarnição do PPT, pelotão de policiamento ou patrulhamento tático da polícia militar, foi até o local e deteve este cidadão acusado, então suspeito, na verdade, de ter estuprado esta criança lá na Barra do Rio Serro, isso por volta das 5 horas da manhã de domingo. Vou te contar, pesquisas comprovam, a maioria dos estupros ocorre por pessoas do vínculo familiar, pessoas que estão junto na família, pessoas que têm a proximidade. Muito diferente do que as pessoas acham, não é uma pessoa que vem na rua, que puxa e estupra. A grande maioria são pessoas que estão no convívio diário das crianças ou dos adolescentes, ou seja lá, de quem for estuprado. Este cidadão tem que pagar e caro pelo que fez, porque essa criança vai ficar a vida toda com esse trauma de ter sido abusada, se é que foi abusada, de ter sido abusada por um homem desse que nem homem não pode ser considerado. Espero que bote a mão na consciência, que veja o que fez, porque no presídio, se soltar ele no pavilhão A, no setor A, meu amigo, a cobra vai fumar e o negócio dele vai arder. Muito bem, este é o Pantão Policial de hoje com as notícias do setor de segurança pública das últimas horas, muitas informações para você. Vamos aos abraços de hoje? Eu sempre tinha aquele meu papelzinho dos abraços, mas esta época acabou, nós vamos para a modernidade, porque agora eu tenho uma ficha, me dá aqui a ficha. Vamos aos abraços de hoje então? Um abraço especial para o João Paulo. Alô João Paulo, grande abraço para você. Me encontrou no hospital nesse final de semana, lá em Guarabinites, que me assiste. Eu estava lá entregando um paciente pelo bombeiro. O Jorge Luiz Moretti, nesse final de semana, estive fazendo uma segurança através do bombeiro em um evento de bicicross no Parque Malve. Obrigado pela audiência, Jorge, ele que é o locutor do evento, fez menção à corporação de Guarabinites, muito obrigado. A Catarina Trindade, que sempre nos assiste lá em Guarabinites, obrigado Catarina. Ao Claudio Schultz, que está em Santa Catarina. Alô Claudio, vem me visitar, claro, vem lá de Maripá, no Paraná, sempre nos assiste. E a Bárbara Moraes, alô Bárbara, filha do nosso cozinheiro Tato Branco, um grande abraço para você, um grande beijo para você também, tá bom? Gente, amanhã é terça-feira e eu estou de volta com mais informações do setor de segurança pública e, ah, e vocês viram a nova vinheta do Plantão Policial? Pois é, é uma produção da Domp, então, pessoal da Domp, muito obrigado pela parceria e pela produção de sua vinheta, que ficou, ó, joinha, selinho, joinha do William Fritz aqui para vocês, tá bom? Gente, amanhã é terça-feira, eu espero vocês aqui na tela do Plantão. Um abraço, um beijo, tchau, até lá, tchau, tchau, tchau.